Irãzinho, pense num ladrão mais fuleiragem Esse tal de Luzineu, mais conhecido como Furaoi, esse é fuleiragem Mas vamos ver aqui com o doutor delegado Francisco de Assis Militante Como foi a prisão desse elemento E aí, doutor? E aí o burro para Tô perguntando, doutor, como é que foi? O senhor conseguiu pegar esse malaca? Oi, 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 reja bem, seu Luiz, blá, blá, blá Foi muito difícil, tá entendendo? Mas graças a um trabalho ininterrupto de campana, tá entendendo? E de saturação, feito pela nossa equipe Anti-bandido, tá entendendo? Mas conseguindo pegar ele E agora ele vai descer direto pro presídio de segurança da máfia No meio do deserto Olha aí, mano, mas o que que ele tava roubando mesmo, doutor? Ai, 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 ai Mas é muita fuleiragem Como é que o caba perde tempo roubando teclado? Rapaz, é uma modalidade nova, né? Eu acho que é o seguinte, eles já roubaram de tudo no mundo Falta roubar só isso mesmo, teclado de computador E como é que ele fazia pra levar esses teclados, doutor? Ele colocava dentro das caças, tá entendendo? E ele errava Mas rapaz, tem cada doido desse mundo Deixa eu falar aqui com ele, posso? Mas é claro E ai, macho velho, que fuleiragem foi essa que tu se meteu? Rapaz, eu sou casado Minha mulher tá assistindo E os meus meninos também Que eu não pegue um programa com vocês, não Ela dá o maior valor, o programa do Aridelmar Tu já imaginou? Teus comedorzinhos de rapadura Perguntando, vendo papai na televisão De trás dessa garagem Mamãe, o que que o papai tá fazendo ali? Papai numa fuleiragem décima, mano Papai, é isso mesmo É os ossos do Arfez É a vida É o destino Mas fuleiro, mano Que que tu queria com esses teclados? Tu pelo menos tem computador em casa Rapaz, eu ir pra lá É o seguinte É que eu tenho esses três meninos meio Com os bichinhos tudo Todo doido pra ter A sinal de Facebook, tá entendendo? Aí papai Arranja um computador pra nós Aí Rapaz, papai não tem dinheiro não Papai Só faz juntar as coisinhas no meio da rua É papelão Papai junta É brilho Papai junta pra Eu sou reciclador Olha aí, macho Trabalha até direitinho Porque esse trabalho de reciclar É o trabalho direito, honesto, digno E pra que diabo tu foi roubar um teclado, mano? Pra poder Eu dar o computador pro meu veículo Porque eu comecei pelo teclado Ah, ah, ah Isso aí não é desculpa, tá entendendo? A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente aqui, a gente não tem poder de julgá-lo, tá entendendo? Mas a gente sabe que lei é lei, tá entendendo? E um pneu é um pneu Se ele tivesse um computador que ele trabalha pra comprar Mas ele tá pegando teclado pra depois roubar os outros componentes, é prisão perpétua Então tá aí, negado Mais um que vai descer pro presídio de segurança máximo No meio do deserto aqui do sertão Pra delegacia do delegado Luiz blá 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 Para o programa Autarquias do Moco Irã Delmar E o resto, ó Ai que mesmo, Raimundão E aí